Resumo da novela, Chiquititas, capítulo de terça, de 25 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chiquititas, capítulo de terça-feira, 25 de julho de 2023. As meninas falam a Chico, o que aconteceu no banheiro, e contam que Ernestina está no meia de toda a espuma. O cozinheiro entra no lugar para ajudar, e Bia tem a ideia de trancá-los no banheiro. A menina diz que é a oportunidade de eles descobrirem que se amam. Dentro do banheiro, Chico fecha o registro, e quando Ernestina vai tentar sair do local percebe, que a porta está trancada. Irritada, a zeladora tentar abrir, e não consegue. As meninas confessam que foram, elas quem trancaram a porta, e que não abrirão, até que os dois se entendam. No hospital, Fernando se apresenta para Junior, e o rapaz trata o médico friamente. Na rua, Tatia implora ajuda de Cícero, e diz que não quer ser adotada. O homem tenta acalmá-la. A pequenina confessa a Cícero, que Vivi pediu que ela aceitasse, e revela o que ela contou sobre o seu pai. O homem pergunta à menina que se seu pai aparecesse novamente, se ela o perdoaria. A pequenina revela que se ele tivesse mudado, e se arrependido, ela o perdoaria. No banheiro, Ernestina faz de tudo para sair do local. Chico tenta acalmá-la, e os dois ficam próximos, mas logo o cozinheiro se afasta. No hospital, Junior entrega o buquê de flores para Amada, mas está zangado por tê-la encontrado com Fernando. A moça diz que não quer mais brigar com o noivo. Na rua, Tati pede para Cícero um lugar para ficar. O homem aconselha a garota voltar para o orfanato, e garante que ela não será adotada, pois ele falará com Cintia.